E aí galera, aqui quem fala é a Larissa. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer esses corações aqui, olha, grudou, de massinhas, sem ter que usar forminhas, gente. É assim, eu fiz essa rosa, essa rosa é como um exemplo, ficou bem bonitinho. Então, é assim, você pode comprar essas massinhas em lojas de papelaria, onde vende essas coisas de material, enfim. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, onde eu compro minhas massinhas, tá? É assim, ó, vou deixar essa aqui também, pra vocês viram. Bom, então, você pega, eu vou pegar a flor verde escuro, tá? Aí você pega a nossa abelha, gente, eu vou a nossa abelha, daqui a pouco eu volto. Então, galera, aqui ó, é uma abelha, deixa eu ver se tá aparecendo, que é verde. Gente, parecendo, aqui ó, tava aparecendo que era rosa, gente, não é rosa. É verde. Então, aqui ó, ó, ela é verde. Apesar de palito de dente, como este. Aí, gente, eu vou tentar mostrar. Vai ficar rosa, mas é preto. Ou é verde. Aí, gente, aí você vai e faz a forma do coração. Aí, tá desse jeito aqui, gente, ó. Tá riscadinho, assim. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aí uma das pontas. Vai arrancar. Vai ficar segurado de coração. E o coração perfeitinho. Ai, gente, gente. Vai ficar um coração perfeitinho. Então, gente, é isso. Esse vídeo foi curto. Mas, eu vou... Não vai ser curto, porque eu vou falar as novidades dos próximos vídeos. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Se inscreva aí, ó. Na descrição do vídeo eu vou deixar onde eu compro minhas massinhas. Tá bom? E vai ter mais novidade de vídeos. Nos próximos vídeos eu vou estar fazendo. Mostrando... Porque eu falei no meu outro vídeo também. É postando o meu... Poster... Poster, não. É um negócio. Três dedos mínimos. E da Monster High. Quem gosta da Monster High vai amar, né? Então, galera. É isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.